Olá, minha turma do terceiro ano! Vamos lá nos preparar para nossa aula de geografia hoje. Então, aí no seu livro, na página 62 e 63, vamos estudar os setores da economia. É por meio das atividades econômicas que os seres humanos conseguem produzir e consumir bens e serviços, criando e transformando os espaços em que vivem. Para compreender melhor o desenvolvimento dessas atividades, estas podem ser divididas em quatro setores principais. O primário, o secundário, o terciário e o quaternário. O setor primário envolve principalmente três tipos de atividades, que é o extrativismo, sendo a retirada de elementos da natureza, como a caça, pesca e coleta. E a agricultura, que é o cultivo de matérias-primas, como arroz, algodão, cana-de-açúcar e café. E pecuária, que vai ser a criação de animais, como gados, abelhas e peixes. Tudo que é produzido nesse setor é chamado de produto primário. Setor secundário. Nesse setor são desenvolvidas atividades industriais, que transformam a matéria-prima obtida no setor primário em produtos para o consumidor, ou em matérias-primas para outras indústrias. Tudo que é produzido nesse setor é chamado de produto secundário. Setor terciário. É o setor da economia relacionado ao comércio e as prestações de serviço, como lojas, bancos, escolas, hospitais, restaurantes, transportes, turismo e publicidade. Chegamos agora ao setor quaternário, que é o setor das atividades de informática, robótica e cibernética, onde abrange também as atividades de geração e troca de informações. Pesquisa e alta tecnologia. Esse setor tem destaque, principalmente nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Japão, pois exige uma mão de obra especializada. Fique ligado! Existe ainda o setor quenário da economia, que é voltada para o conhecimento, a criatividade e a inovação. Bom, meus alunos, agora é hora de colocar em prática tudo que aprendemos.